O encontro aconteceu na sede do SESC, no centro de Juiz de Fora. O seminário regional reuniu proprietários de 130 autoescolas da Zona da Mata e representantes do DETRAN. O objetivo era debater assuntos de interesse de autoescolas mineiras e de todo o setor. O evento foi uma parceria do sindicato dos donos de autoescolas com o DETRAN e a Polícia Civil. Segundo o sindicato, Minas tem cerca de 1.800 centros de formação de condutores. A pauta que nós discutimos basicamente foi todo o processo de habilitação como um todo, questões de exames teóricos, exames práticos, problemas que se enfrentam nos locais de exame, problemas das próprias SESC, que são como se fossem subregionais do DETRAN, que são as responsáveis pelo cuidado de todo o processo burocrático do processo de habilitação. Então, os problemas que cada uma SESC enfrenta, porque como tem várias cidades pequenas, às vezes o nosso problema de Juiz de Fora é diferente daquele problema de uma cidadezinha menor, então nós discutimos praticamente todos os problemas na parte de habilitação como um todo, desde o início do processo até o final que recai sobre a autoescola, que é a ponta desse processo. A grande importância desse encontro é a gente discutir soluções para os problemas, porque os problemas a gente já identificou, nós vivemos esses problemas todos os dias, não somente as autoescolas, mas os DETRANs enfrentam esse problema, a SIRETRAN enfrenta esses problemas, e aqui foi um momento em que a gente conseguiu discutir soluções, apresentar soluções para problemas que é corriqueiro de cada região, e que surgiu hoje com esse debate, diversas possíveis soluções, que o DETRAN vai analisar como um todo e de repente colocar em prática nos próximos dias. Obrigado. Obrigado.